Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal TNerd, seja bem-vindo a mais um vlog sobre a E3 2018. Ela começou sábado com a EA e domingo com a Microsoft, Bethesda, né? E hoje, às duas da tarde, foi a vez da Square Enix, com uma conferência de apenas meia hora, foi bem rápido. É, teve algo sobre Nier Automata, né? No Xbox, ali com DLC. É, Nier Automata saiu pra Play 4, né? E agora está no Xbox também. Vai sair esse mês. Vai ir pra galera do lado verde da força. É, Shadow of the Tomb Raider também apareceu com uma gameplay e um trailer novo, né? Diferente do que foi mostrado na conferência da Microsoft. É, Just Cause 4 também deu as caras. É, foi mostrado que o clima que vai ter no jogo aí, né? De tempestade e tornados, vai afetar diretamente na gameplay do jogo. Isso é muito bacana. Just Cause 4 vai ser lançado em dezembro desse ano. É, multiplataforma. É, teve uma nova IP chamada The Kidman. É, foi mostrado um trailer bem rápido ali, de um personagem, é, dando pancada nos outros ali. Não sei direito do que se trata ainda, né? Mas vamos saber bastante coisa em agosto. É, esse The Kidman vai ser lançado, se não me engano, pra Play 4 e PC. É, Kingdom Hearts 3 também apareceu e com o mesmo trailer e gameplay do que foi mostrado na conferência da Microsoft de ontem. É, Detona Ralf, Frozen, né? Teve uma gameplayzinha ali com esses personagens. O jogo é bem bacana. Ele vai ser lançado em janeiro do ano que vem, né? 2019. Então, encerrando aqui a parte da Square Enix. Hoje, às 5 da tarde, começou a conferência da Ubisoft. É, ela abriu com Just Dance 2019. É, vai sair em outubro. Behind Good Evil 2. Behind Good Evil 2. Eita, nomezinho. É, foi, começou com um incrível, uma incrível CG, né? Apresentando aí uma vilã do jogo. O jogo vai se passar no século 24. É, teve uma gameplay rápida, em versão pré-alpha ainda, né? É, em uma cidade chamada Ganesha. Com uma nave, que você vai explorando o lugar ali. E o personagem saiu de dentro da nave e começou a entrar em um combate aí frenético contra os inimigos, na pancadaria mesmo. O jogo, ele tá bem bonito aí, mesmo em versão pré-alpha. E foi uma gameplayzinha bem curta mesmo. Rainbow Six Sight também apareceu, falando ali que 35 milhões de jogadores jogando o game aí. Foi falado sobre uma pró-liga competitiva aí do jogo. Trials Rising também deu as caras. Pra quem não conhece Trials, teve o game Trials Fusion, né? Gratuitamente aí, que teve na PSN, na Plus, né? E na Live Gold pra galera. É um jogo de moto aí, com desafios radicais, né? Um cara entrou ali com tudo, quebrando tudo aí com uma moto no palco. Anunciando então Trials Rising, né? Ele vai ser lançado em fevereiro do ano que vem, pra todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. The Division 2 também apareceu na conferência, mostrando o novo trailer, novas armas que vai estar no jogo. O jogo vai suportar agora oito jogadores aí, jogando o modo história, combatendo inimigos aí e outros jogadores que vão estar no jogo. Ele vai ter três DLCs, cada DLC vai ter sua história única e vão ser todas gratuitas aí pra quem comprar o jogo. Teve uma expansão com Donkey Kong aí, no jogo Mario Rabbids. Teve uma banda aí de garotas no palco, tocando o tema da expansão, foi bem legal. Essa expansão, ela vai chegar dia 26 agora, pra Mario Rabbids então. Skull and Bones, aquele jogo de pirata aí, com navios de combate frenético aí contra outros jogadores, deu as caras também, com um trailer. Teve uma gameplay também, mostrando a customização do navio que você vai poder fazer, bem legal. Batalhas entre jogadores, né? Vai ser bem show de bola esse jogo. Ele ficou pro ano que vem, né? 2019. Transference, um jogo novo aí, que deu as caras, surgiu no palco aí o ator do filme, do Senhor dos Anéis, né? Aquele que interpretou, acho que se eu não me engano, foi o Bibo Bolseiro. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Ele vai ser o personagem do jogo. É um jogo pelo tipo, é um jogo meio que de terror, né? Pelo que deu pra ver, foi bem rápido. Star Link Battle for Atos, é um jogo de nave, bem estilo... Aquele estilo de Star Fox, né? Apareceu aí também, ele vai sair em outubro agora, é um jogo bem legal de nave aí. E pra versão do Nintendo Switch, vai ser exclusivo aí a nave e o personagem Fox, né? Vai ser bem legal. Me parece, se eu não me engano, você vai ter uma navezinha de brinquedo, que eu não sei se vai vir com o jogo ou compra separado, que você vai conectar no controle, e essa navezinha, você vai mudando ela ali, né? Na vida real, ali no brinquedo, ali, vai mudar algo no jogo lá. Ai, mas esse tipo de coisa, se for mesmo assim, vai ser bem legal. E nesse momento aí, desse joguinho de nave, apareceu também o Shigeru Miyamoto aí da Nintendo. Ele ganhou uma nave, né? De brinquedo em miniatura aí do Fox, né? Bem legal a nave. Ele é um jogo multiplataforma, mas como eu falei aí, o personagem Fox, né? E For Honor também apareceu com uma nova temporada agora em outubro. Vai ter uma edição gratuita aí chamada Starter Edition, né? Vai ser a versão básica do jogo aí, vai estar de graça pra todo mundo. The Crew 2 também apareceu na conferência. Vai ser lançado dia 29 de junho, vai ter beta aberto pra todo mundo aí, dia 21. Pra quem quiser testar o jogo. Assassin's Creed Odyssey. Deu as caras aí na revelação, né? Na conferência, com um trailer ali, mostrando a ambientação toda do jogo se passando na Grécia ali. Aquela ambientação bem bonita. O jogo tá bem bonito mesmo. Da mesma pegada aí do Origins, só que agora vai ser na Grécia. Vai ter animais no jogo. Você vai escolher entre dois personagens, Alexios e Cassandra. Personagens importantes e da história grega também vai aparecer como Sócrates. Ele vai ter aquela pegada de RPG como foi o Assassin's Creed Origins. Ele vai sair dia 5 de outubro desse ano. Então é isso aí, galera. Essas foram as notícias aí das conferências de hoje, da E3. Às 10 da noite vai ter da Sony. Então, se você gostou do vlog e do vídeo, aí deixa aquele like. E gostou do canal? Se inscreva agora mesmo, então. Pra não perder nenhum vídeo. Então, tudo bom pra vocês. Até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.